oi pessoal aqui que fala o guilherme bem viz do canal de no rex e hoje pessoal estamos trazendo a parte 4 do imposter 3d é galera pra quem não sabe eu já postei a parte 3 faz alguns dias já e agora estou postando a parte 4 eu vou trazer outro jogo e deixar para outro dia mas vou trazer esse aqui mesmo tá galera entendeu galera mas então já vai deixando o like se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo tá galera a gente o canal está fazendo um ano é isso mesmo hoje é meio que o aniversário do canal pra quem não sabe eu fiz o canal dia 29 de fevereiro acho que eu acho né e aí hoje é dia 29 e o canal fazendo um ano é isso mesmo galera até já postei nas comunidades mesmo até já postei nas comunidades tá mas enfim olha só galera minha skin agora é um dinossauro eu sempre mudo minha skin quando eu vou trazer a parte sei lá o que desse jogo sabe eu sempre mudo eu sempre vou contra skin nos meus vídeos desse jogo agora tem um dinossauro ó arranhões a pele verde os olhinhos e até o chapéuzinho dinossauro ó que vocês acharam que ficou bonitinho tá mas em relação só bora mano ok entramos e galera eu vou nesse modo aqui ó destrua o impostor com uma tocha hoje desse modo é ter que jogar usar nossa lanterna e para poder matar ele é isso mesmo tá na hora da minha vingança então bora lá vou no fácil mesmo e pronto ok espera carregar e galera no próximo vídeo eu vou falar sobre minha série de no rex é isso mesmo e para quem não sabe também eu estou fazendo uma série de no rex e seus amigos uma série animada onde meus amigos youtubers são dinossauros são dinossauros eu ainda estou trabalhando no primeiro episódio uai é que não é fácil fazer uns desenhos assim né mesmo se uma animação assim rápida dá muito trabalho vai galera e também já vou avisando quando eu for falar minha série vai ter alguns spoilers então fiquem atentos alguns eu vou falar agora destrua o impostor com uma tocha beleza aí tem que matar o impostor pega aqui cadê ele mano ai tá aqui ó ó mano ó olha só mesmo assim mano que engraçado cuidado apostó ah mano ah sacanagem mano não valeu travou olha ah mano tá bom então bora de novo ah muito bem pessoal eu voltei infelizmente eu morri mas agora estou de volta tá vamos ver aqui ah mas foi sacanagem mano a partida travou também tá por aqui mano olha ali mano pode vir ai mano agora vai olha isso mano eu estou jogando uns negocinho nele isso aqui vai matar ele ó olha a saúde do impostor esqueci de falar ó saúde do impostor lá em cima estou dando dano nele morre pera ai toma essa joga joga ai mano olha isso estou dando dano nele joga oxe sumiu em cima da mesa olé uiii eu quase aqui ó pode vir ai tem que matar ele ó ah carrega uma bateria mas mano vocês viram aquilo mano eu tava jogando uns negocinho pra matar ele desse modo ai carregar a bateria senão eu não vou conseguir matar ele e desse modo não tem nenhuma armadilha pra nós é só lanterna e ó não tem como se esconder nesse modo ó ai ó não tem como se esconder não ai ó ai tem que literalmente matar ele saúde do impostor ele ta se recuperando pegar mais aqui ó onde eu morri ta bem o ultimo tava travando poxa telefone qual é o ultimo tava travando demais ai ta aqui ó ai mano comece mano ai mano ó eu estou pegando nele ó toma é assim tem 3 modos o offline o offline que se você tem que estar em um modo offline né é que assim tem o de encontrar as peluças aqui não tem tem o de destruir o impostor e tem o modo online esse jogo é muito bom eu recomendo você baixar esse jogo olha isso mano toma essa ai mano eu vou conseguir agora vai Aê Aê mano, matamos ele Vocês viram, ele até derreteu Bora mais uma vez, galera Beleza, pessoal Eu voltei, bora só mais uma Bora mais uma Acho que eu vou jogar mais umas 3 ou 4 Agora vamos no modo médio Pra ver como é que é Mas vamos no outro mapa, vamos aqui Beleza Vocês viram, mano, eu matei ele Me vinguei De todas as vezes que me matou Digamos que eu me vinguei agora Tá, destruiu o impostor, já sabemos Olha a saúde dele Agora tá no modo médio, ele é mais rápido Será que nesse aqui a vida dele dura mais? Olha isso, mano Eita Tá rápido, hein Olha, mano, olha isso Corre, corre, corre Ó, mano Vou jogar pra matar mais uma vez Ah, galera, aí tudo em conta Isso aqui vai ser o último vídeo, tá? Não sei se eu falha isso, mas Isso aqui vai ser tudo em conta o último vídeo Eu dou uma parada no bolso 3D por dentro Vou jogar pra matar mais uma vez Pera, tá difícil de matar ele Ué, mano Ihhh Não dá brincadeira mesmo não, hein Mano, imagina se for esse modo, o modo online As pessoas tem que pedir matar o impostor Olha isso, mano Corre, corre, corre Trava não Aí, mano, olha só, mesquinho Olha isso, mano Galera, eu... Uma vez que eu consigo aqui tirar um print Pra fazer a capa do vídeo, tá? Só um minuto Espera aí Cadê ele? Olha eu, mano Ai, tá aqui Pega a bateria Tá, vamos vir aqui Tá muito longe Vou desligar a lanterna Pra não gastar muito Olha isso, mano Tá, bora continuar Esse mapa, mano Eu acho que eu não mostrei esse mapa Em nenhuma das outras partes, né? Olha isso, mano, lava Eita, se o Among Us cair aí Já era Cadê ele? Tá, vamos procurar Tá, mano Eu não sei onde tá, mano Perdi ele Ai, tá ali, mano Ali Oxe De novo atravessou a porta Virei na parte 3, lembra? Eita Viu o fantasma, hein? Uai Mano, ele atravessou a porta, mano Ei, impostor Cadê você? Eita Falou no impostor Corre, corre Olha isso, mano Ah, mano Vou ver se eu vou fazer a capa do print Ah, galera Vou tirar aqui um print e já volto, tá, galera? É, gente Infelizmente Eu consegui tirar o print Mas acabei morrendo, infelizmente Bora novamente É assim Eu consegui tirar a capa do vídeo A foto Mas o posto me matou Eu fui tirar o print da capa Mas acabei morrendo Não, o que importa é você conseguir tirar o print Isso que importa Anda, reproduz Ah, tá Esse stream postou com uma tocha Tá, bora de novo Nossa, morri duas vezes Eu acho que na parte 5 Vai ficar pra um outro dia mesmo Aí Na parte 5 Eu vou jogar em todos os modos No offline Nesse daqui No offline E... É, no online Aí, mano Agora vai Corre, corre Toma essa Você morre, impostor Eita Ah, mano Como eu queria me esconder agora Mas não tem como me esconder nesse modo Trava não Trava não, troço Uai Aí, mano Joga bem Mata, mata Aí, mano Vou matar ele, ó Secretamente Eita Percebeu Percebeu Agora percebeu Nossa, mano Tá vindo rápido mesmo, hein Anda, tira Isso Toma Toma essa Mano, você vai ter que acabar muito rápido Tá quase, tá quase Não morre Não posso morrer agora Ai, que bugada Essa porta Ai Ela é muito lenta Quando fica assim Anda Morre, morre Morre Ah, tá acabando, mano Rápido, por favor Morre, morre Por favor, morre Ah, mano Vou deixar por enquanto Descarregar a minha bateria Ok, carregamos Agora, bora lá Acho que tá bom Ah, eu vi ali Vamos ir passando Tá Ah, mano Esse recupera, mano Agora vai Olha isso, mano Olha isso, mano Ai, eu vou conseguir Aê, gente Ganhamos de novo Beleza Beleza Vou só mais uma, galera Ah, eu já vou encerrar o vídeo Muito bem, pessoal Eu vou só mais uma vez Aí acabou o vídeo, tá 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 Vamos aqui de novo Modo fácil Essa vez Hum, será que Ah, vou deixar no modo escuro, galera Tá Vou deixar no modo escuro de novo Lembra que na parte 3 Vamos jogar no modo offline Onde estava tudo escuro Onde estava tudo escuro Aí, ó Oxe, eu vi um bug lá Destrui, impostou com uma tocha Beleza Ó, escuridão Aí, dá mais medo Eita Olha ele, mano Ele está vindo Olha isso, mano Jogando dano nele Corre, corre Toma, toma essa Cor, mano Não olha pra trás Nossa, tem que olhar pra matar ele Ué, ele está fugindo? Até onde, cara? Não quer me devorar, não? Vem cá Vamos jogar com a lanterna Vamos tentar lá Rápido demais, mano Aí Isso Aê É nisso que dá Abaixar a guarda Aê, gente Aê Ah, galera Só pensando bem Vou só mais uma vez, tá, galera Não soma mais uma Deixa eu ir no modo escuro Mano Eu falei que isso é gravar Só mais Eu vou só mais uma vez Mas agora Deixa eu ver Nesse modo aqui, ó Duro Ok Agora de matar ele No modo duro, mano Ok Agora é sério mesmo Só mais essa aqui Ou eu vou assistir a gravação Aqui, ó Mano Esse é o modo duro, tá? Ele é rapidão E bota rápido nisso, mano Eu também Tá rápido mesmo? É que eu morri Eu fiz o modo duro Ai, caramba Agora eu tô com medo Tá, foi embora Ah, foi nada Morre Mano Por que que fugiu toda hora? Vem logo, bicho Ah, não quer vir, não? Você tá com medo de morrer, é? Ah, é Essa aí Eita Mãe, tá muito colado em mim É, mas Duro na brincadeira, não Você vai morrer Ah Não Ah, mano Ah, mano Tá, foi muito difícil, mano Posso? Ah Então, então, galera Esse que foi o vídeo Espero que tenham gostado Deve ter ficado um pouco curto Então Me desculpem Mas eu acho que ficou um pouco curto Então Foi isso E falou